Olá pessoal, eu sou o S&P, baiano, gostando muito de mim, o microfone está funcionando no direitinho, alô, alô, bravo, eu sou o Daniel S&P, estou aqui da Bahia, eu vou começar a minha palestra aqui, Robosa Caixas, contando a história da minha empresa, estou sentindo que o áudio está indo e voltando. Outro microfone aqui, não dá para ouvir mais nada, opa, agora ouvi, agora ouvi, está funcionando, vamos testar, está testando enquanto, ok, então derrubou a Caixas, vou contar aqui a história do BittenTouch Games, pronto, eu falo mais perto do microfone, não, não, está de boa, eu vou manter mais perto do microfone. A história do BittenTouch Games, a minha empresa, é também a minha história e começa há muito tempo atrás, aqui em Salvador, quando eu estava decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Eu estava pensando, eu sempre gostei muito de computadores, eu mexia com After Effects, Photoshop, então naquela época, pelo menos, as ideias de profissão para essa área, ou você ia fazer design, ou você ia fazer ciência de computação, engenharia de computação, ou alguma coisa assim. Então, eu tinha lá meus 17 anos, saindo do colegial, o que eu vou fazer da vida? Eu resolvi fazer publicidade e propaganda, que não era nenhuma das minhas opções exteriores, mas eu imaginei que se eu fizesse publicidade e propaganda, ia abrir um leque maior de opções do que se eu fizesse design. E com três anos de faculdade, eu fiz lá na Unifax, eu já sabia que não era com isso que eu queria trabalhar na minha vida, mas a gente está lá há três anos já, termina na faculdade, depois a gente fez isso no resto. Eu sempre gostei muito de animação 3D e modelagem 3D, só que naquela época, era muito mais difícil de você aprender isso, não tinha ainda o YouTube com milhões de tutoriais online e aulas para você poder ver lá. Então, procurei uma escola, de fato, que eu pudesse fazer depois da publicidade propaganda para poder aprender animação 3D. Eu encontrei a Vancouver Film School, lá em Vancouver, no Canadá, que era nomeada a maior escola de animação do mundo por alguns anos seguidos, e parece que ainda é, pelo que eu vi no site deles ali. E eu cursei lá um curso técnico de um ano, que você sai com diploma de animação 3D e e efeitos visuais. Aqui é um pedacinho de uma animação que eu fiz lá, que foi a minha animação final, meio que o TCC, que não é bem o TCC lá. E eu comecei a procurar trabalhos na área de animação. Eu ainda queria ser um animador, não tinha essa ideia de que trabalhar com jogos era uma coisa que podia fazer ainda. E eu comecei a fazer modding de alguns jogos usando o meu conhecimento, que eu agora sabia modelar em 3D, sabia animar, rigar. Eu jogava muito Dungeon Defenders e eu gostava muito desse jogo e ele vinha com uma série de ferramentas em que você podia criar level diferente, adicionar coisas, mudar o jogo. Ele era feito em Unreal Development Kits. O pessoal que entende aí de Game Design e Game Development sabe que hoje em dia é o Unreal 4. O Unreal Development Kit é baseado no Unreal 3, é antes do Unreal 4. E eu ficava fazendo essas zoeiras. Eu importei, aí são chefões do jogo do Dungeon Defenders, eu importei eles, coloquei lá numa praia, lá descansando, relaxando. E começou a gerar um buzz lá no fórum do Dungeon Defenders, até que um dia eu recebi uma ligação estranha, eu olhei assim, era uma ligação da Flórida, eu morava em Vancouver, então quem é alguém da Flórida quer me ligando? Aí eu atendo achando que era spam e eu querer vender pílula pra aumentar não sei o que, não sei o que eles querem vender, mas não era, era o presidente da empresa. Ele falou, não, aqui é o Jeremy, o presidente da Trange Entertainment. A gente viu aqui as coisas que você tá fazendo aí no fórum, o pessoal aqui adora, colocou foto dos bichinhos na praia de wallpaper da empresa. E a gente quer te contratar pra animar um trailer aí pro Dungeon Defenders 2. Tava em cima da hora pra E3 e o animador dele tinha vazado. Eles viram o meu demo reel no meu site, que eu linkava tudo lá no fórum, e gostaram do meu trabalho e me chamaram pra animar esse trailer. Eu falei, com certeza, vou na hora. Foi o meu primeiro trabalho, de fato, relacionado com jogos. Até aí eu nem pensava que jogo era uma coisa que podia fazer. Esse pedacinho aí eu animei tudo, eu não criei os modelos, não riguei nada, só fiz animação disso. Eu tive a direção da concept artist deles, que fez o storyboard, me mandou, e eu animei as paradas. Então, agora eu sabia. Não, jogos é uma coisa que eu posso trabalhar com. Eu já tenho esse background aí de fazer mod do jogo, já conheço um pouquinho o GeoDevelopment Kit, então vamos fazer jogos. Eu comprei esse livro. É um livro de programação com Unreal Script, que hoje em dia com Unreal 4 não existe mais essa língua de programação. Unreal Script é bem parecido com C Sharp, mas um pouquinho mais limitada, que era uma linguagem usada pelo Unreal Development Kit. E eu comecei super simples, seguindo a proposta do livro, mas sempre que eu sigo um tutorial, eu acabo tentando mudar um pouquinho a proposta da coisa. Então, o jogo do que o livro ensina é um jogo de tiro, eu resolvi fazer um jogo que você bate um no outro com espadas. E estava dando certo. Comecei a aprender programação por mim mesmo. E aí já tinha a parte de programação, já tinha a parte de arte e faltou a parte de áudio. Eu, por um acaso, sempre jogava vários jogos de game jam, jogos que o pessoal fazia assim por diversão. E joguei um jogo, gravava vídeos fazendo playtest desses jogos, joguei um jogo desse rapaz, do Thiago Adamo, que ele deu um like lá no Twitter, no meu vídeo do jogo. Eu comentei com ele ali, mandei um sorrisinho. Ele falou, pô, cara, você é brasileiro? Vamos trabalhar juntos no Adián. E eu precisava de um músico. Eu não sabia disso na época, eu estava usando música na internet, mas você ter uma música ali para o seu jogo é marcante. Você vê que é uma coisa especial, não é uma coisa que está em vários vídeos, vários jogos diferentes. É importante você ter, de fato, essa música única para o seu jogo. E a gente começou a colaborar e fizemos muitos joguinhos. Uma coisa muito importante para quem está começando, faça, pratique muito. Muita gente pensa que não. Eu quero fazer jogos, vou montar uma equipe, vou fazer um GTA, Massive Multiplayer Online, que você pode ir para qualquer planeta do universo. E, cara, não dá para fazer isso. Porque quem faz GTA, quem faz esse tipo de jogo, são equipes enormes, muito bem remuneradas. Você, para praticar mesmo, você tem que fazer game jam, fazer jogo rapidinho, de dois dias, três dias, uma semana. Coisas bem simples. Eu sempre brinco que o pessoal que está querendo aprender a fazer música, ninguém vai marcar a primeira aula de violão e marcar para gravar um CD na semana seguinte. Com jogos, é a mesma coisa. Você tem que ter essa prática e que cada vez que você faz um jogo, você vai fazer um pouquinho melhor. Então, a gente acabou fazendo, de fato, muitos e muitos joguinhos gratuitos, sem ninguém ganhar dinheiro, só pela paixão da coisa. O primeiro jogo que, de fato, a gente ganhou dinheiro foi o Rocketfish aqui, que foi o jogo de número 25, que também é o primeiro jogo brasileiro a ser lançado no Nintendo Switch. Então, depois disso, fazendo vários joguinhos, game jam, eu resolvi fazer um mestrado em mídias digitais. Esse mestrado foi no Center for Digital Media, também em Vancouver. Eu morei em Vancouver por uns seis ou sete anos. Tecnicamente, ainda sou um residente de Vancouver, apesar de não estar lá fisicamente. E, nesse mestrado, eu comecei a fazer o Rocketfish, que era o meu primeiro jogo comercial. Eu senti que, depois de toda essa experiência de dois anos fazendo jogos, eu tinha a capacidade de realmente botar, investir tempo para fazer alguma coisa maior. E como é que começou o Rocketfish? O Rocketfish começou da seguinte forma. do mestrado, esse mestrado, o Center for Digital Media, ele é um mestrado bem mão na massa. É bem diferente de quando você ouve mestrado aqui, que é uma coisa muito acadêmica, de se estudar, teoria, etc. Lá, cada termo, a gente é pareado, a gente é colocado com uma empresa de verdade e a gente meio que atua como setor de Research and Development, setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então, nesse projeto aqui, a gente teve parceria com a Sony. Eles trouxeram aqui um problema para a gente. O problema é o seguinte, eu quero que vocês façam um jogo que utilize as features menos utilizadas do PS Vita. O PS Vita já estava indo meio mal naquela época e eles queriam ver se a gente conseguiu fazer alguma coisa diferente com ele. Então, a minha ideia para o primeiro protótipo e uma dica aqui para estar começando, é sempre importante você fazer os protótipos com o mínimo possível. Você vê que o protótipo aqui é todo cinza, sem arte, são somente cubos e esferas, só para testar a ideia mesmo. Então, a gente fez uns oito protótipos para esse projeto. O Rocketfish era um deles e o Rocketfish foi rejeitado. Eles queriam que a gente usasse mais alguma coisa com o painel traseiro do PS Vita. O PS Vita é o único aparelho desses que tem um painel de toque traseiro, ao invés dos celulares que só tem o painel frontal. Então, o protótipo que eles escolheram mexia com o painel traseiro. A minha ideia era ter um jogo de duas pessoas que duas pessoas jogassem no mesmo PS Vita. Porque a feature pouco utilizada que eu tinha pensado é que o PS Vita era, até então, o único portátil que tinha dois joysticks analógicos, um de cada lado. Então, eu podia ter cada jogador segurava um lado, o jogador usava um joystick, tinha um botão, e o outro jogador tinha outro botão e outro joystick. Então, com isso, a gente fez esse jogo. Eu estava jogando muito o Airfall na época, então, eu me inspirei um pouquinho na ideia de você ter uma munição bem finita e acabou sendo um jogo meio de queimada ou baleado. Acho que aqui na Bahia é queimada, se não me engano. É baleado. Baleado, baleado. Então, você pega a bola que na época era somente um cubo e você pode jogar esse cubo no coleguinha para poder matar o coleguinha. E esse jogo foi muito divertido. Apesar dele não ser escolhido para ser o jogo que ia para esse projeto da Sony, a gente gostou muito, eu fiz muito playtest com meus amigos, a gente se divertia muito jogando Rocketfish lá depois da aula. Na época, não se chamava Rocketfish, não tinha nome. Era protótipo número 5, sei lá. Mas, eu resolvi que eu ia levar para frente esse projeto e investir um tempo em fazer desse o meu primeiro jogo comercial mesmo. Eu gastei, acabei gastando um ano e meio de projeto. Eu estava no mestrado, então, chegava em casa tarde, de 8 da noite, 9 da noite, eu me forcei a trabalhar em pelo menos uma task por dia. Não importava o quão de pequena a task era, se eu chegasse em casa e movesse um elemento da UI para a direita ali, movia um botão, é uma task, está valendo, posso ir dormir. E eu já fiz isso algumas vezes e estava bem cansado, mas eu sempre fazia uma task, postava no meu blog, fazia um blog diário de o que mudou do jogo. Um ano e meio se passaram desde o começo, terminei o mestrado, entrei em algumas empresas lá no Canadá, trabalhei na Arcex, que fazia jogos de realidade virtual e teve um momento que eu decidi embarcar em tempo integral no Rocketfish, fazendo o tempo integral. Então, trabalhei nele, lancei, vou mostrar aqui agora o trailer de lançamento do Rocketfish. Não sei se o áudio vai funcionar, eu acho que o áudio não vai funcionar. Não está nem saindo aqui o áudio. O Thiago pode fazer os áudios ali com a boca, ele tem a habilidade. O Thiago, Adam, o meu sound designer está aí. O HDMI está aí, o P2, o P2. o P2. O P2. O P2. O P2. Vou checar aqui se eu consigo mudar para passar o áudio. Não, está aqui. O HDMI. Deveria estar passando, mas não está. Então, o Rocketfish, ele foi lançado, vou passar aqui para onde ele estava antes. Ele foi lançado inicialmente para o PC, depois ele veio a ser o primeiro jogo brasileiro no... Oi? Eu sei, eu sei, está mute, não dá para ouvir nada. Não sei, alguém vai me ajudar ali, eu ia botar um som no negócio. Ah, o vídeo está mutado, gente. Pô, obrigado. Agora faz sentido. Está habilitado. Está um pouquinho alto. Só isso. Vai ser o Apache. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é porque o Thiago Adamo está aí, não, mas com áudio é outra coisa, né? Dá uma emoção muito maior. Essa música aí feita pelo Thiago, ele fez a profissionalização do trailer. Então, o jogo foi lançado no PC e ele foi um sucesso estrondoso de crítica. Ele foi levado para a GDC, a gente apresentou ele lá na Game Developers Conference, a maior conferência de jogos do mundo lá em São Francisco. A gente apresentou ele na Power of Play em Seattle, a gente apresentou ele até na GamePolitan aqui. A gente apresentou ele nos estandes ali da Bind, em alguns eventos. Só que ele tinha sido um fracasso de vendas. Apesar de todo mundo que joga o jogo, falar muito bem do jogo, adorar o jogo, ele não vendeu bem no PC. PC. Então, isso meio que me baqueou um pouquinho. Eu estava muito esperançoso com o jogo. Falei, pô, eu quero viver de jogos. Se eu puder não ter que trabalhar mais aqui para ninguém, viver só fazendo meus jogos, seria o meu ideal. O Rocketfish aconteceu. Falei, pô, então não dá. Eu acho que eu vou voltar lá para a empresa, não sei. Mas bola para frente. Ou caixa para frente. O que veio aí foi o Waterboxx, que foi o meu segundo jogo comercial. E depois de uns dois, três meses, eu estava meio chateado com a fracasso do Rocketfish de vendas. Eu pensei... Surgiu essa Game Jam. Game Jam, para quem não sabe, é muito importante para quem está começando. Game Jam são eventos em que desenvolvedores, eles se juntam por um período específico de tempo. E tem um tema que é dado no começo da Game Jam. E os desenvolvedores têm esse tempo para poder fazer um jogo baseado nesse tema. Então, a tema do Waterboxx, a agenda do Waterboxx, era isso não deveria estar aqui. Era um Game Jam de nove dias. Game Jam geralmente são menores, em 48 horas, 32 horas, mas isso daí era de nove dias. Foi a Game Jam do 350. E o tema era isso não deveria estar aqui. Eu fiz um brainstorming, estava conversando com minha namorada, que na época era minha amiga, eu não era minha namorada ainda. E ela falou, pô, esse tema aí podia ser uma parada meio prop hunt, que é um jogo meio de esconde-esconde. Você tem dois times, um time está procurando quem está se escondendo e quem está se escondendo pode tocar qualquer objeto e se tornar esse objeto. Aí você fica parado ali e ninguém sabe se é jogador ou objeto. A pessoa tem que ser encontrada. Então eu resolvi fazer um jogo de esconde-esconde. Como eu tinha um limite aí de nove dias para poder fazer um jogo, eu falei, olha, não dá para eu fazer um negócio próprio hunt porque toda essa lógica de times, etc., é mais complicada. você tem essa lógica de criar um bocado de objetos para o pessoal poder se transformar um objeto. É complicado você criar todos os objetos, cada objeto leva um tempo. Então eu destilei a ideia do jogo, a ideia básica. Um objeto, todo mundo contra todo mundo e o cenário está cheio desse objeto. Se você ficar parado, você está escondido. Foi assim que surgiu o All The Box. Ele foi o primeiro, na verdade, não foi o primeiro jogo online multiplayer que eu fiz porque eu tentei botar o online multiplayer no Rocketfish sem muito sucesso. Até hoje, o online do Rocketfish está meio quebradinho. Mas eu resolvi tentar fazer em nove dias o jogo online multiplayer. Não façam isso. Online multiplayer é muito mais complicado. Nove dias não é tempo suficiente, mas a gente tenta. Eu tentei usar o Photon Pan para poder fazer esse jogo. E assim como o Rocketfish, como eu já falei, importante para quem está começando, começa bem simples. Primeira coisa que eu fiz, coloquei uma caixa lá sem textura nenhuma, coloquei para mover e integrei de poder ser multiplayer, jogar com outras pessoas. Eu fazia muito live streaming, isso é ótimo também para quem está começando. Muita gente está começando e fala, não, não posso mostrar o jogo ainda, não está pronto, não vou mostrar, não posso mostrar. Cara, mostra o quanto antes, fica mostrando, fica mostrando para pessoas, pegando esse feedback. Muita gente tem medo de feedback, fala, não, mas aí não está pronto, o pessoal não vai entender. Cara, críticas são a melhor coisa para você poder aprender mesmo, saber o que está errado, o que está funcionando. Então, desde o começo, eu estava lá fazendo live streaming, o pessoal estava lá na minha stream, eles baixavam a build, jogavam comigo, davam sugestões. O nome do jogo, What the Box, ele saiu de uma votação, o pessoal dando sugestões na minha live stream, lá no Twitch. e a ideia de ter um estilete também. O What the Box, o Counter Strike, por exemplo, tinha uma faquinha. Aí o pessoal falou, pô, você podia ter, em vez de uma faquinha, você podia ter no seu jogo um estilete, que é um abridor de caixa. Falei, pô, que ideia genial. Então, o What the Box, ele tem um estilete como faquinha. O jogo foi completo, em nove dias, completei ele, lancei ele no game de old, que era onde a game de ano estava sendo realizada, lancei ele no ETIO também, como jogo gratuito. E logo de começo, o jogo saindo na página, já saiu na página inicial da game de old, que dá muita visibilidade ao jogo. E o jogo é gratuito, só que também tem uma página que a pessoa pode fazer doações. Eu sabia que era um jogo de ano, eu ia cobrar, botei lá, mas começaram as pessoas a comprar o jogo, dando doações, me dando dois dólares, três dólares. Falei, pô, que legal. o jogo foi postado nesse site, freegameplanet.com, porque ele era um jogo gratuito, apesar de você poder fazer doações, é gratuito. E muitos das minhas visitas, que eu chequei lá nos analíticos, vieram desse site. E acabou virando um sucesso de crítica, o pessoal via o jogo de graça, baixava, os youtubers menores, eu falo menores, mas tem 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, começaram a adorar o jogo, jogar o jogo, saiu o material no Rock Paper Shotgun, que é uma das maiores publicações de jogos do mundo. E também de downloads, começou muita gente a jogar. Tive momentos que tinha 125 pessoas jogando ao mesmo tempo, mais de 6 mil usuários ali nos primeiros dias de jogo. E também de vendas, mas não, peraí, não era de graça. O fato de que as pessoas podiam fazer doações, as doações continuavam entrando, então o jogo continuava vendendo. Nas primeiras semanas, eu fiz uns 1.500 dólares ali de doação, então eu falei, pô, peraí, o Rocketfish fez um pouquinho mais do que isso, eu cobrando, então tem alguma coisa especial aqui. Eu vou investir mais um tempo nesse jogo. Então eu resolvi investir mais tempo no jogo e levar ele para o Steam. O Steam, para quem não sabe, ele é a maior loja online de jogos para computador do mundo. E na época, no Steam, para você entrar no Steam, você tinha que colocar ele numa campanha de Greenlight. Como é que é essa campanha? Jogadores do Steam, eles vão lá e votam nos jogos que eles querem ver na loja. Então você faz um vídeo interessante, um trailer, bota lá e o pessoal volta se quer ver o jogo na loja ou não. Uma coisa interessante, minha garganta está um pouquinho complicada esses dias, a mudança de temperatura. Uma coisa interessante é o Jim Sterling, ele é um youtuber muito grande, americano, e ele ficava sempre zoando o Steam de Lite. No Steam de Lite tinham muitos jogos meio inacabados, o pessoal botava lá porque estava botado na loja. então o Jim Sterling em um certo ponto ele resolve fazer vídeos também mostrando o que tinha de bom na loja, de bom no Greenlight. E o Waterbox foi graciado com um desses vídeos. Isso gerou uma visibilidade muito grande para o Waterbox. Você vê ali que o vídeo dele teve 66 mil visualizações. isso repercutiu no Greenlight crescer de uma forma assustadora. Em 5 dias a gente estava no topo 20 jogos do Steam Greenlight. Geralmente é mais ou menos no topo que o jogo passa para poder ser vendido no Steam. Em 7 dias a gente conseguiu ser Greenlightado e poder colocar o jogo no Steam. Como eu tinha aprendido com Rocketfish que eu não ia fazer mais jogo de um ano não façam isso. Ou façam, não sei, se tiver experiência e investimento para fazer passa. Mas para mim no meu ponto de vista é muito risco você gastar todo esse tempo num projeto que você não sabe se vai dar certo. É melhor fazer vários projetos menores e ver qual é que vai dar certo e qual é que não vai dar como eu fiz com o Waterbox. No caso é como se você estivesse comprando vários bilhetes de loteria e você não sabe qual é o bilhete que vai dar certo ou não vai dar. Então eu me determinei que eu iria fazer o Waterbox em apenas 29 dias. Do começo até o fim do jogo. Da ideia que começou no dia 13 de agosto até o lançamento 12 de setembro. E consegui terminar o jogo em 29 dias tocar aqui agora o trailer de lançamento do jogo também com a música do Thiago Adamo. Ou não, ou não vou, mentira. do Thiago Adamo. O que é isso? É, esse trailer foi uma sacada genial aí do Thiago Adamo, obrigado, Thiago Adamo ali, eu dei carta branca pra ele, cara, faz o que você quiser aí na música, ele, posso botar uma letra? Bota lá, cara, você que é um músico, você que sabe, a gente tem uma parceria assim que é bem legal, eu dou liberdade total pra ele na música, eu sei que essa especialidade dele não é a minha, então eu não fico dando muito pitaco. E ele teve essa ideia de fazer uma música contando exatamente o que é o jogo, ele tá ali falando na música, tem um bocado de modo de jogo, você é uma caixa, você tem que matar as outras caixas, de uma forma bem divertida e reverente. Essa música toca lá no menu e tem uma porrada de youtuber que fez vídeo dançando a música enquanto tá lá no menu, é muito engraçado, muito bacana. Você vê a diferença que um músico faz no time também. Ele me pagou pra falar isso, tá? E o jogo acabou virando um sucesso, ele já era um sucesso ali gratuito, um sucesso menor, só que ele ficou um tempo lá no popular new releases do Steam, que dá uma visibilidade enorme ao jogo. Apareceu lá na página inicial, na época era diferente, hoje em dia a página inicial é mais voltada pra o que o jogador joga, na época era pra todo mundo, então apareceu pra muita gente o jogo lá na página inicial do Steam, lugar de maior destaque. No Steam Spy, que tem uma lista de jogos trending, a gente ficou lá por mais de uma semana no Top Trending. E um belo dia, esse aí eu tirei um screenshot lá dos jogos no Twitch, um belo dia eu acordei e tinha 5.800 pessoas assistindo ao vivo, pessoal jogando All The Box, e o meu jogo lá no diretório do Twitch, do lado de jogos como World of Warcraft, Overwatch, For Honor, Rocket League, isso nunca imaginei que iria acontecer comigo. E o jogo, ele foi jogado também, depois, pelos maiores youtubers do mundo, você vê Mark Plyer, Cinnamon Toast Can, Jack Sapkai, o PewDiePie jogou, isso trouxe milhões e milhões de visualizações no jogo, o jogo ficou muito conhecido, viral, se você for botar no YouTube o All The Box, os caras, não para, até hoje tem vídeo saindo do All The Box. E, finalmente, eu tive um sucesso de vendas, não posso falar os números específicos, mas as vendas do Rockfish no PC foram ultrapassadas no primeiro dia de vendas do Steam. Já ultrapassou ali no primeiro dia o total de vendas do Rockfish no PC. E continuou, essas vendas continuam até hoje, o All The Box continua vendendo, que eu fico feliz. O pessoal sempre me pergunta se acha que o PewDiePie ajudou muito aí. Eu acho que sim, mas eu não sei até que ponto que ele deu essa ajuda. Você vê, cada barra aí representa um dia. As barras iniciais ali são o desconto de 20% de lançamento, que é quando o jogo lançou, estava lá na página inicial do Steam. O vídeo do PewDiePie foi aquela barra de vermelho ali. Depois do vídeo dele, ficou ali mais ou menos na mesma coisa. Não sei se ele não tivesse feito um vídeo, se teria caído as barras, poderia ter caído. Então, não sei até que ponto que ajudou, mas não ajudou tanto assim quanto o pessoal acha que ajuda. Deve ter ajudado. Mas aí, vem a pergunta, se o PewDiePie não fez subir, o que é que fez as vendas subirem ali naquela segunda parte do gráfico? E eu chequei e a maioria das vendas ali naquela segunda parte vinham do Japão. Falei, pô, o que é que tem em japonês, um bocado de japonês jogando meu jogo? O jogo nem, não tinha linguagem japonesa. Na verdade, no chat, eu dei mole, coloquei o chat só com o alfabeto inglês mesmo. Então, os jogadores japoneses não podiam nem usar o chat para comunicar entre si, mas estavam comprando o jogo pra caramba. Aí eu fui procurar. Ah, devo encontrar algum artigo, algum vídeo, alguma coisa que está mostrando o jogo lá no Japão. Foi essa pessoa que trouxe essas visualizações. O artigo mais antigo que eu encontrei, antes de qualquer vídeo, antes de qualquer coisa no Japão, foi esse tweet de um cara. Um pro-gamer lá, que faz stream de Splatoon, fez um tweet lá no Japão, falando bem do jogo. Foi retweetado 21 mil vezes. Depois disso, começou a colocar vídeo no Japão, artigo. Tinha artigo até que dava quote do tweet dele. E eu agradeci tanto a esse cara, eu mandei lá, thank you very much for playing my game, I love you. Ele ficou todo feliz lá, acho que ele não esperava que o criador do jogo ia falar com ele. Ele ficou, pô, eu adoro esse jogo, estou recomendando para todo mundo. Não falo em português, claro. Ele falava em inglês bem quebradinho, mas deu para entender. E é isso, às vezes você nem sabe de onde vão vir suas visualizações. No caso do Rocketfish, eu tinha mandado o key, fiz press release, mandei key para Deus e o mundo, fiz 1.500 mailing list lá para o YouTuber. Teve muita gente que fez vídeo, teve gente que não fez, não vendeu muito. O Adabox eu falei, não, não vou mandar key para ninguém, não vou mandar e-mail para ninguém, vou lançar esse negócio. lancei e estourou. Então, realmente, você não sabe exatamente de onde vai vir as coisas. É melhor fazer, é melhor se fazer o marketing, mandar as keys do que não fazer, mas nunca se sabe, é difícil você encontrar uma receita de bolo. Depois do Adabox ter esse sucesso, adicionei aí mais uma pessoa ao time, tinha aí eu e o Thiago. O Guilherme Cunha foi meu colega lá no mestrado. Aqui a gente estava gravando um trailer de um outro jogo, que era em realidade virtual. A gente montou lá esse estúdio lá em casa para fazer Mixed Reality, para fazer o trailer. Ele está trabalhando agora no port do Adabox para a Xbox. Ele está levando lá isso aí sozinho, a gente está no processo de certificação. Se tudo der certo, ainda esse ano, teremos o Adabox saindo no Xbox One. Então, depois do Adabox, a gente resolveu fazer um joguinho lá, eu e o Guilherme. Ele faria a programação, eu faria a arte, o Thiago Adão faria o áudio. E a gente resolveu fazer um jogo de realidade virtual. Que era uma coisa bem nova, a gente tinha lá, eu ganhei um kit do Vive, no Game Junk, participei. Depois a gente pediu um kit para o pessoal do Oculus, mandaram também. Então, a gente tinha um equipamento lá, a gente falou, pô, cara, vamos fazer um jogo de realidade virtual. Está um público muito pequeno ainda, tem muito poucos jogos na loja na época. Isso foi bem no começo, quando saiu o Vive comercialmente. Então, vamos entrar na loja agora, tem pouco jogo, a pessoa deve estar comprando bastante. Só que acabou não sendo um sucesso de vendas, até talvez porque o público é muito reduzido. Não tem muita gente que tem o jogo, o kit, o óculos, o Vive. Então, acabou não vendendo muito bem. A gente falou, pô, a gente já tem toda a programação, toda essa arte, vamos fazer esse jogo para desktop também. Então, a gente acabou mudando o jeito que o jogo é. Aproveitou os inimigos para a artificial e botou o jogo em 2D. E você pode jogar no desktop. A gente acabou lançando para o Nintendo Switch também depois. Botar o trailer aqui do Space Cats em realidade virtual, com outra música aí do Thiago Adama. Tchau. A Beta in Toast Games foi formada justamente quando a gente começou a vender o Other Box lá, que começou a entrar um bocado de grana, eu resolvi abrir empresa, até por motivos de impostos e tal, é mais fácil você manusear essa grana, você sendo uma empresa do que sendo pessoa física. E agora eu realmente podia viver de jogos, o Other Box já tinha me proporcionado vendas o suficiente para eu não ter que me preocupar por grana por alguns anos, tornei esse sonho realidade. O Space Cats acabou jogando um pouquinho de água fria nisso, com o VR, versão VR e PC, não vendeu tanto, acabou vendendo um pouquinho mais depois do Switch. E falando do Switch, o Rocket Fist. Eu tinha apresentado o Rocket Fist em vários eventos e, em um certo ponto, eu preenchia, era um formulário que tinha no site da Nintendo, eu preenchia esse formulário, falam, quero desenvolver para a Nintendo, está aqui o meu portfólio, meu telefone. Então, eles me ligaram, conversei com o pessoal lá, fiz entrevista para o telefone, eles curtiram muito os meus jogos, estava trabalhando até no Unifection na época, que eles gostaram. E eu comecei a desenvolver o Rocket Fist para o Wii U, um bom tempo atrás. Só que eu tive muitos problemas com o Wii U, é um sistema um pouquinho mais fraco e tinha vários crashes e optimizações que eu não conseguia resolver direito. Um desses eventos que eu estava exibindo, o Rocket Fist, ele era em Seattle, que é onde fica aqui a Nintendo America. E eu encontrei um rapaz, o Kirk, que ele trabalha justamente com o Outreach para developers, third-party developers. E ele jogou o Rocket Fist, eu nem sabia quem ele era, ele falou, olha, eu sou o Kirk da Nintendo, eu quero esse jogo no Wii U. Eu falei, Kirk da Nintendo, esse jogo já está indo para o Wii U. Ele, ótimo, e foi embora. Aí a gente começou a trocar mensagens depois para o e-mail e tal, ele perguntando como é que estava o processo de porte, falei, cara, está complicado, ah, vou botar não sei quem para falar com você, de suporte, sei lá. Mas o Wii U estava bem, bem encrincado com o Rocket Fist, estava difícil de portar. Um belo dia eu recebo uma ligação no Aranem do Kirk, que era de outra pessoa lá na Nintendo, eles já tinham lançado o Switch, estava bem no comecinho do lançamento. Eles falaram, olha, a gente está buscando aqui novos jogos para o Switch e a gente acha que o Rocket Fist é tudo a ver com o Switch, de local multiplayer, você pode jogar os controlezinhos e tal. Você quer trazer o Rocket Fist para o Switch? Eu falei, claro, com certeza, não tenha dúvidas. Então, a gente mudou lá a minha conta de Wii U para o Switch, comprei os dev kits e comecei a desenvolver. Em agosto de 2017, ou setembro, agosto, setembro, lancei o Rocket Fist no Nintendo Switch, o primeiro jogo brasileiro a ser lançado no Nintendo Switch. E agora, de fato, o Rocket Fist é não somente um sucesso de crítica, como também um sucesso comercial. O jogo casou muito bem com o Nintendo Switch, com a ideia de você jogar várias pessoas, cada um com seu controlezinho. É um party game muito bom de jogar no sofá com a galera, ali na distância de soco, que o pessoal fala. Depois disso, adicionei uma pessoa a mais aí no grupo, que é a minha namorada, a Cristina Vandeil. A gente já estava aí morando junto. Ela já dava ideias nos jogos antes, eu sempre mostrava os jogos para ela, me dava feedback. Mas aí a gente, ela começou a mexer mais nos jogos, agora a gente morava junto, comecei a ensinar algumas coisas de Unity para ela. E ela começou a fazer o game e o level design dos meus jogos. E hoje a gente não vive mais no Canadá. A Cristina é de lá do Canadá, de Vancouver. Mas esse ano, ano passado, em outubro, ela foi para Portugal com a mãe visitar. E ela estava me mostrando várias fotos de Portugal, fotos dos preços, das comidas. Falei, cara, muito legal. Ela falou, é, a gente pode vir morar aqui um dia, não sei, uns dois anos. Falei, ah, vamos em janeiro. Falei, ok? Eu comecei a pesquisar sobre nomes digitais e viver e trabalhar em outros lugares. Eu encontrei, os nomes digitais, eles trabalham pela internet. No caso, eu não preciso de um lugar físico para trabalhar, eu só preciso desse laptop, um mouse e internet. Estou trabalhando, coloco meus jogos online. A empresa continua lá no Canadá, mas eu estou pelo mundo agora. Estou viajando pela Europa. Cada mês eu estou em um lugar diferente. Comecei com Portugal, a gente começou em fevereiro. A gente tinha que começar em janeiro, mas a gente pensou, fim de ano, Réveillon, não vai dar certo, a gente começa em fevereiro. Em fevereiro eu estive em Portugal, a gente esteve lá em Lisboa, no Porto, passei para as cidades ali. Depois a gente foi para a Hungria, que não era uma boa ideia, era para a gente ter ido para a Espanha primeiro, que estava mais perto, mas a gente não planejou direito, estava começando. Fomos para a Hungria, para Budapest, que é uma cidade fantástica também. Passamos um mês lá. Depois voltamos para baixo ali, para a Espanha. A gente passamos um tempo em Alicante, no resort ali perto de Alicante. E, no momento, eu acabei largando ela lá, por isso que ela está sozinha ali na foto, não está muito feliz sobre isso. Larguei ela lá na Bulgária, vou voltar para encontrar com ela aqui depois, daqui a uma semana. De lá vamos para a Turquia. Isso é muito bacana, porque não somente eu estou economizando dinheiro, porque Vancouver é uma cidade muito cara, foi o primeiro atrativo, além de conhecer outras culturas, viajar, também economizar nessa viagem aí. Estou economizando de 500 a mil dólares por mês, não morando em Vancouver. E também é muito bom poder ver as culturas diferentes, ver as arquiteturas diferentes. Lisboa, que é quase um pelourinho da cidade inteira. Bulgária, tem muitos prédios mais soviéticos, mais quadradões. Está sendo uma experiência muito bacana culturalmente, e com certeza vai acabar tendo impacto nos jogos também, de ideias, de referências. E a gente trabalha onde dá. Aqui é uma foto, eu trabalhando no Immortal Quest, lá na cama do Airbnb. Eu sempre procuro o Airbnb, mas nesse Airbnb não tinha uma mesa. Eu falei, cara, eu vou trabalhar de qualquer jeito, vamos aqui que a gente resolve. Não pergunte como eu tirei essa foto com as minhas duas mãos ali. Aí é um segredo de Game Designers. Então, vamos falar um pouquinho dos projetos atuais agora. Tem o Immortal Quest, que é um jogo que a gente está fazendo aí, a gente fez para o Game Jam, foi a mesma Game Jam que o Waterbox saiu dela, e estamos fazendo a versão mais completa dele. Hoje eu estou fazendo dois projetos em paralelo. Na verdade, eu vou terminar de falar do Immortal Quest primeiro. Immortal Quest é um jogo que você controla um maguinho, e você tem uma grande variedade de magias que eu estou fazendo. Você pode ter quatro magias de cada vez, e você tem que fazer a sua build de magias ali para desbravar essas cavernas, esses levels. E tem esse outro jogo que a gente começou recentemente no Game Jam também, que é o Shipwrecked on Robot Island, que a gente está colocando vikings que naufragaram numa ilha cheia de robôs. Você tem que consertar seu navio, começar a navegar para outras ilhas e matar esses robôs que estão por aí. Que é um jogo diferente também, com uma história maior, ilhas diferentes, é uma ação em terceira pessoa. Eu, hoje em dia, não estou fazendo projetos de um mês como antigamente eu queria estar, eu estou fazendo projetos um pouco maiores, mas é um momento mais cômodo que eu tenho. Eu tenho uma, com o Other Box ainda vendendo, o Rocketfish vendendo, o Space Cats, o Switch vendendo. Eu tenho uma reserva agora de grana o suficiente que eu não tenho que me preocupar muito imediatamente com dinheiro. Então, eu posso gastar um tempo maior fazendo um jogo. O pessoal me pergunta, ah, os recursos, aquilo lá, investimento. Eu não tenho nenhum investimento, de fato, não ganhei de tal, não fiz nada. Eu invisto somente o meu tempo, o tempo do Thiago, o tempo da Cristina, e a gente divide os lucros aí, não tenho, de fato, investimento. Acaba sendo investimento próprio aí, da grana que já veio dos outros jogos. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo. Eu falei, pensei uma coisinha aqui e ali, sobre o processo, mas agora eu vou falar justamente sobre o processo da BTN Games, do meu processo fazendo jogos, que é criando jogos de uma forma ágil. Primeiro, né, você tem que se preocupar muito com o escopo. Porque tem a tirinha aqui, não, estou fazendo um jogo fantástico, tem 12 jogadores, 12 personagens jogáveis, anos de gameplay, isso pode chegar no level 800, tem monstros gigantes, história, leveling, não sei lá. E até agora eu fiz uma caixa pular, que literalmente eu fiz lá para o Outer Box, uma caixa pular. Então, quando eu comecei, como muita gente começa, eu falei, não, vou fazer esse jogo, quatro personagens jogáveis, nem sei programar, estou aprendendo com esse livro, mas vou fazer, vou fazer quatro personagens, quatro mundos diferentes, cada mundo com um elemento, uma história, não, dos personagens. E um mês de trabalho, trabalhando o tempo inteiro, que naquela época estava despregado, eu fiz uma arenazinha com um personagem que você atacava os monstrinhos. Eu já tinha gastado um mês ali, eu falei, cara, se eu gastei um mês para fazer essa arena, quanto tempo que eu vou gastar para fazer o jogo inteiro com quatro personagens, com isso, com aquilo, eu não fiz quase nada. Aí que eu comecei a fazer game jam, fiz uma game jam com o Chevy Ray, fiz o Antidote, e vi, pô, eu posso fazer jogos bem completinhos, legais, com três dias. Então, é melhor fazer jogos menores, eu vou aprender muito mais com eles, e aquela máxima onde você quer aprender a desenhar, você tem dez, você tem mil desenhos ruins dentro de você, dez mil, você tem que ir de batalhas para fora, você tem que desenhar até os desenhos ruins saírem. Então, fazer jogo até os jogos ruins saírem da frente. Como é que você controla o seu escopo? Encontre algo que você acha que você pode fazer bem rápido, bem rápido, só, tipo, uma mecânica, um personagem, um tipo de inimigo, nada de mais, vai levar pelo menos três vezes mais tempo do que você acha que vai levar. Nunca é só, não, isso aí eu faço em um dia, não é, nunca é. Certo. Você tem que chegar num ponto jogável muito rápido, fazer muito playtest, muito polimento, não esconde o jogo, não fica aí, tipo, ah, não, não vou mostrar. Dá para fazer muito mais com muito menos, no caso aqui, eu tinha só dez horas para fazer um jogo, eu falei, eu vou fazer retro, fazer meio asteroides, botar só 2D ali, umas navinhas, umas coisinhas. você pode, aqui foi de outro game jam que eu fiz, o Infection, todos os personagens são baseados na mesma base mesh, na mesma malha de personagem, no mesmo rig, e com isso você salva tempo nas animações, todo mundo compartilhando as animações, compartilhando o rig, também na criação dos personagens. Aqui são o cenário do Infection, você, de um objeto só, você pode usar o objeto de várias formas diferentes para poder fazer vários cenários diferentes. O Infection se passa dentro do corpo humano, então são ideias da strand de DNA, coisa do gênero. Também usando uma célula vermelha, eu acabei fazendo um geyser, fiz porta, fiz torre, tudo baseado no mesmo asset ali para poder justamente salvar tempo na criação dos assets. É importante ter um planejamento, eu sempre faço minhas task lists, eu divido ali, às vezes com post-it, às vezes no Google Docs, sempre mantendo o que eu tenho que fazer e eu gosto também de fazer uma linha de prioridade e a linha de quanto tempo que gasta para fazer isso. Então, quando eu chego em casa de noite, eu sempre tenho que fazer uma task por dia, eu vejo, o que eu posso fazer hoje e hoje não tenho muito tempo? O que eu posso fazer de mais importante e mais rápido? É isso daqui, eu pego o post-it e vou fazer. Se eu tenho mais tempo, não, o que tem importante ou mais lento? Ou se eu não tiver afim de fazer algo importante, quer fazer alguma coisa engraçada, vamos ver aqui o que tem de mais que eu posso fazer. É uma forma interessante de você organizar e saber o que você vai fazer de cada vez. O meu processo, ele é bem um ciclo de interações. Primeiro, a gente tem ideia, a gente cria o protótipo, como você viu ali, os protótipos bem simples, sem textura, sem arte, sem nada. Leva para fazer um playtest, procura os amigos, o cara fala, joga isso aqui, joga isso aqui, me diz o que você achou. Se for bom, a gente implementa, de fato, faz a arte, faz tudo. Se não for bom, a gente inteira, a gente muda, por que não é bom? Vamos mudar isso aqui, muda isso aqui. Testa, faz um novo protótipo com isso mudado, leva o playtest, é bom agora? Implementa, não é? Tenta de novo. É sempre isso, é um ciclo. E, como eu já falei aqui, vocês já viram um greybox de vários jogos, greybox é você fazer o jogo sem arte, só tudo simples, cubos, esferas, cinza, para você poder justamente ter um protótipo de forma mais rápida possível e testar a ideia que você não sabe ainda que vai dar certo ou não. Você pode ver aí o protótipo, o greybox de alguns jogos meus, na esquerda, como era o protótipo, na direita, como é que ficou o jogo final, deu um errinho ali no gif, disfarça. Aqui, o protótipo do jogo que eu comecei, o greybox, era só esses personagens ali com a espada, depois você vê ali como é que ficou. E o otherbox, os protótipos para o jogo final. Rocketfish, o protótipo do Rocketfish foi um mês ali, eu não sabia o que era o Rocketfish, não sabia o tema, não sabia que tinha robô, só tinha umas caixinhas ali, umas coisas cinzas, brancas, azuis. E balanceamento, cara, é justamente esse ciclo de playtest e interação. Você tem justamente que ver pessoas jogando, você não é um bom playtester para o seu jogo, porque você sabe tudo do seu jogo. Você tem que botar ele na mão de outra pessoa e assistir as pessoas jogando. A pessoa, às vezes, não vai te falar uma opinião sincera, então você tem que assistir ela jogando, ver onde é que ela está frustrada, ver o que ela está gostando, o que é que está dando risada, justamente para poder iterar e chegar nesse produto ideal. Eu sempre tento fazer as minhas variáveis todas, velocidade, personagem, isso tudo, bem fácil de mudar. Eu exponho as variáveis para você poder clicar ali, mudar o valor e testar coisas diferentes, justamente por causa disso. A interação, ela é muito importante. Você está sempre mudando, sempre testando coisas novas no jogo. para level design, eu sempre tento fazer o level design com pedaços modulares, justamente para poder ficar bem fácil de gerar os levels ali. Eu criei um level editor para o Rocketfish. No caso do Infection aqui, mostrando como eu criei as paredes de forma modular, como elas são um gridzinho aí de um por um, elas encaixam umas nas outras como se fosse peça de Lego, então você pode fazer o cenário ali. Eu escrevi até um gerador de cenários aleatórios para o Infection, que eu usei em outros jogos. A última coisa que é importante ter em mente é não ter muito Feature Creep, que é você querer adicionar coisas demais e o projeto vai se estendendo e nunca acaba. Ali o cara, pô, finalmente terminando o meu jogo, uau, Feature Creep. Sabe, você nunca pode ter inimigos suficiente, podemos adicionar mais inimigos aqui. Então o Rocketfish, ele acabou tendo um pouquinho disso com um ano e meio aí de desenvolvimento. Eu resolvi adicionar um modo aventura que ele não tinha, ele era um jogo somente multiplayer, gastei um tempo retado nesse modo aventura que é legal, mas eu não sei se eu deveria de fato ter gastado esse tempo. E vou abrir aqui agora perguntas, a gente tem nove minutos, se eu não me engano. Eu acho. Quem quiser perguntas, tem umas perguntas ali. A gente precisa de uns microfones aí pra galera. Tem gente aqui querendo fazer perguntas. E tem uma pessoa ali também. Até agora, acho que são só as pessoas. três perguntas. A gente tem três perguntas. Tem mais uma pessoa aqui. Então tem duas ali, uma aqui, são três. Tem um lá atrás, mas a gente só pode fazer três. Você pode me perguntar coisas depois também, eu vou estar por aí. Adoro perguntas, mande perguntas. Tudo bom? Boa noite, meu nome é Luiz. Parabéns pelos projetos. Obrigado. Eu achei interessante essa questão do seu nomadismo digital, porque eu trabalho remoto e eu tenho uma dificuldade muito em relação a prazos. Eu tenho projetos meus que eu toco também e você demonstrou que você tem uma maneira de levar os projetos e fazer as features bem tranquila. Então, eu queria saber como é que você lida em relação aos prazos. Cada feature você coloca, eu tenho que fazer cinco dias, o jogo inteiro tem que ser em um mês, dois meses, um tempo. Como é que você gerencia isso? Eu já fiz isso no caso com a The Box, você viu que eu me limitei a fazer ele apenas um mês. Hoje em dia, como eu estou numa posição um pouco cômoda, não tenho muitas preocupações, eu não estou me forçando a ter um limite para esses jogos. Eu estou me divertindo, fazendo... Eu me forcei a fazer uma task por dia. Não importa o que aconteça, eu tenho que fazer uma task por dia, não importa se a task é grande ou pequena. Então, assim que eu tenho certeza que o jogo vai progredindo de uma forma ou de outra. Quando eu tenho mais, eu progredo demais, quando eu tenho menos, eu tenho progredo menos, mas está sempre progredindo. Não sei se respondi as perguntas. A gente tinha um mais dois pra cá, mas eu acho que a gente só vai ter três. Pode falar? Pode falar. Pessoa muito mais fantástica do que eu. É isso. Dá pra ouvir assim? Então, você é uma pessoa mais fantástica do que eu imaginei que você pudesse ser. Você... Assim. Eu não entendo nada disso. Não sei o que é isso. Nunca vi jogos nem games em minha vida. Eu acho que isso aqui é muito mais do que games. Isso aí você pode levar pra vida. Perdeça. isso aí você pode, de repente, trabalhar como professor, você pode fazer palestras, porque isso aí é exemplo de superação. Isso aí. Tá? Queria passar isso pra vocês aqui. Obrigado. Magnífico. Assim, você é uma pessoa didática, você... você é uma pessoa organizada, todas as pessoas que estão assim, vão muito pra frente. Eu acho que você só fez um pedaço do que você poderia fazer. Você vai fazer muito mais. Tô fazendo. Tamo aí. Obrigado. Tinham algumas perguntas pra cá. Tem pergunta pra cá. Tem aquele cara ali lá atrás, bem longe. joga o microfone. Uma hora chega lá. Muito obrigado a vocês aí por assistirem a palestra. Muito feliz de estar aqui em Salvador. Eu sou de Salvador, vivi aqui por 21 anos. Poder vir aqui e compartilhar esse conhecimento com vocês, compartilhar minha história, compartilhar a história da minha empresa. Fico muito feliz. Muito obrigado, caras. Oi, meu nome é Wendel. Sou designer, baiano também. Fico contente em saber que um brasileiro vai pra fora e faz sucesso. Tá seguindo carreira e isso é bacana. Baiano, então, melhor ainda. É nóis. É nóis. Dendê. Mas, isso também acarreta muitos problemas. Problemas. Como esses problemas? Fica de cérebro. Eu quero saber que pro futuro, você pensa em abrir uma empresa aqui e investir em brasileiros? Cara, não. É complicado demais abrir uma empresa aqui, cara. Porque o Brasil, ele não tem um acordo de não taxação com os Estados Unidos. Então, se eu abro uma empresa de jogos aqui, quando o dinheiro sai dos Estados Unidos, eu sou taxado. Quando o dinheiro entra no Brasil, eu sou taxado de novo. Então, acabo ganhando muito menos dinheiro do que abrindo uma empresa, no caso, no Canadá, onde ela é. Porque o Canadá tem um acordo de não taxação com os Estados Unidos. Então, eu só sou taxado uma vez, no caso, no Canadá. Eu adoraria poder abrir uma empresa aqui contratar brasileiros, mas é bem complicado. Não dá. Até porque seria muito mais vantajoso, salarialmente falando, contratar brasileiros do que contratar canadenses. Mas, no caso, eu não estou contratando ninguém. Todo mundo é meu parceiro. A gente apenas divide os lucros. Então, divide o risco também. Porque se o jogo não vender, ninguém ganha nada. Mas, se vender, cada um está ganhando lá seu pouquinho. Pronto, respondi. Eu acho que é só isso. Não sei se tem... Opa! Tem tempo, tem tempo. Quatro perguntas. Vamos lá. Oi, Dan. Pode chamar de Dan. Oi, Dan. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigado. Você tem alguma dica para alguém que está com um pouquinho de problema de tempo? Eu sou estudante ainda. Eu estudo gerente de computação na UFBA. E estou nos meus últimos semestres já. E eu ainda estou estagiando. E eu gostaria muito de começar a investir mais em uns projetos. Eu comecei projetos, estou com um problema para terminá-los. Porque eu estagio pela manhã, aí eu passo um tempão na UFBA, chego de noite cansado e chego no fim de semana e ainda tenho que estudar porque eu não consigo estudar na semana. Você tem alguma dica de administração de tempo para uma pessoa? Eu tenho, cara. abre um blog que nem eu fiz e faz uma task por dia e posta lá. E fala para algum amigo seu, olha, eu estou fazendo isso. Se eu não fizer uma task em um dia aí, eu estou te devendo uma cerveja. E manda ele cobrar. Manda ele cobrar. E faz uma task por dia. Não importa se é uma task pequena ou grande e posta lá seu resultado. Faz um textinho, faz uma foto. Olha, fiz isso. Eu movi uma imagem ali para a direita. Foi minha task do dia. E vai fazendo, cara. Se você tem essa cobrança, se você, ah, se eu não fizer a task hoje, o cara vai me cobrar, o pessoal vai ver que eu não postei. É isso que eu estou tentando fazer aqui para manter a minha motivação também. Você vai lá no meu blog e todo dia eu fiz alguma coisa, às vezes menos, às vezes mais. E pode me dar dinheiro também quando você não fizer. Se você precisar de um amigo aí, dá cinco reais cada dia que você não fizer uma task. Tem mais perguntas? Vamos lá. Boa noite. Retornando um pouquinho da pergunta do rapaz lá em cima, mas faltando mais na questão do empreendedorismo mesmo. Empreendedorismo. Você saiu aqui de Salvador, do Brasil, foi para fora, conseguiu fazer sucesso em uma área que, no Brasil também, talvez seja mais difícil, mas eu queria saber as principais diferenças de empreender no Brasil e que você viu lá fora que foi totalmente diferente e que facilitou bastante. Eu não sei muito, sobre como é empreender no Brasil justamente porque eu não empreendi no Brasil, eu empreendi lá longe. O pouco que eu sei, Thiago Adamo me conta aí porque ele tem uma empresa de jogos aqui, não de jogos, mas ensinando a fazer áudio de jogos, Game Audio Academy, e ele me conta de como é que é o processo, que é muito mais burocrático, tem muito mais etapas, tem várias preocupações que você tem que ter. Que no caso lá, eu só botei dinheiro na mão do advogado, falei, eu quero abrir uma empresa, toma. Ele, no mesmo dia, estava com a empresa aberta lá, me deu a papelada toda, no mesmo dia, literalmente no mesmo dia, que aqui eu ouço que é uma burocracia muito mais longa. Tem, a maioria das questões, eu tenho um advogado para lidar com as questões legais, eu tenho um contador para lidar com as questões de accounting. Que acaba sendo um gasto, mas é o que é. No passado, entre imposto, contador e advogado, eu acabei gastando uns 14 mil dólares para manter a empresa com impostos, etc. Mas, não é um problema porque a empresa está dando certo, então, não tenho preocupação com isso. Dan? É, mais fácil. Dan? Oi? Aqui. Eu posso chamar de Dan porque a gente conhece há muito tempo e a gente sabe... Quem quiser me chamar de Dan, pode chamar de Dan, pode chamar de... Eu linda, o que for. Eu queria dizer que boa parte desse sucesso faz... Dona Adalgisa, que está ali, que é a mãe de Daniel. A mãe está ali. E é responsável, né, por agenciar todo esse sucesso e incentivar ele. Eu queria falar... Você até agora falou só do sucesso, né, brother? Não, falei duas falhas aqui também. Mas eu queria saber como é que você lida com essas falhas e com essa frustração. Porque tem muita gente que na primeira frustração desiste do projeto. Eu não lido tão bem, eu acabo meio que parando por um tempo. Você vê que entre o Rocketfish e o Infection foi o meu... Não foi o Infection, não, foi o Odebox, que foi o meu segundo jogo. Ele... Eu levei uns meses ali sem produzir nada, cara, nada, não produzir nada. Não programei uma linha de código até voltar. Então, tem esses altos e baixos, mas faz parte também. Às vezes você trabalha tanto para fazer um lançamento, você precisa dar uma descansada, destressar antes de voltar a correr para lançar alguma coisa de novo. Então, eu acho que eu poderia lidar melhor, poderia continuar mantendo um ritmo, mas acabo tirando as férias quando dá um fracasso. Boa noite, Dan. Eu gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho, apesar de não entender muita coisa, mas você foi muito didático e passou para a gente muita coisa boa que a gente vai levar para a vida. Eu não conhecia o seu trabalho, eu não conhecia você, também não é a minha área, mas o quão importante você se tornar mais conhecido para se tornar referência para os jovens, daqui da Bahia, de Salvador. E se você puder criar um projeto para a educação daqui da Bahia para incentivar o jovem a trabalhar com o game, eu faço essa provocação para você. Eu já tive essa ideia, o Thiago Adama, ele tem uma escola de áudio para games que é completamente virtual, online, tem aulas online, e ele sempre fala comigo, cara, você podia fazer uma aula online. Eu, podia, mas no momento, meu tempo já está tão dividido entre os dois jogos que não é o momento certo. Eu quero fazer, quero fazer uma escola online ensinando realmente programar, ensinando a fazer arte, ensinando a fazer tudo, mas não tenho tempo no momento, vai ser um projeto futuro aí, mas fica ligado que um dia vai rolar. é um apontando para lá. Essas três perguntas estão rendendo, cara, adoro. Quanto mais te perguntam, melhor para mim. Ok, Daniel, beleza? Sócrates, falando. Você falou mais cedo ali. É, bacana. Velho, várias pessoas aqui da comunidade games, Salvador, tá? Eu não sei por que a galera não se manifestou, mas, assim, figuras que têm cases demonstrativos e inspiradores como você realmente inspiram muito, né? As pessoas aqui, acho que a comunidade games se sente extremamente representada para você. Eu queria fazer mais uma vez essa provocação, né? Eu sei que você já participa de alguns festivais aqui, tá conversando, inclusive, com o Ricardo, o Game Polito aqui, você já deu uma força lá, mas o quanto é necessário fazer com que o seu case, ele inspire mais pessoas. Como você pensa em, talvez, não sei que você tem que cuidar da sua vida, mas como você pensa em, talvez, criar um ambiente de colaboração para que algum desses projetos que cada vez mais se fazem presentes nos editais voltados por games no país, né? Essas pessoas possam ter contato com esse feedback que você tem com o mercado internacional. Como poder fazer com que isso aconteça? É, eu acho que é bem o viés ali da mesma pergunta anterior, não é? Seria a criação de meio que uma escola online, como o Tiago faz com o Game Audio, que é uma coisa que eu quero fazer. Vou tentar, junto com meus blogs diários que eu faço em inglês, vou tentar fazer uns videozinhos diários em português, justamente para começar um canal de YouTube começando com essa ideia das aulas online e tentar, ao longo do tempo, construir essa plataforma de ensino e colaboração de aprendizado de desenvolvimento de jogos. Acho que é isso, não sei se eu respondi. O pessoal da Bind ali, que é o Bahia Indie Game Developers, é um pessoal muito bacana, eu estive aqui no início da Bind, eu estava passando seis meses no Brasil, entre o mestrado, entre uma coisa e outra, ajudei aí nas primeiras reuniões da Bind, estava por aí, e o pessoal faz um trabalho muito legal aqui, tem muitos jogos bacanas, tem a galera do Arida que eu estou doido para jogar amanhã, tem a galera que faz o escape, que estava aqui ontem na Tonsfarch também. E se você quer saber mais jogos na Bahia, procura a galera da Bind, que a galera está mandando muito bem. Certo. Então, muito obrigado, galera, se vocês quiserem mais perguntas aí, eu vou estar rodando por aí depois, vocês podem me procurar. Vai rolar aqui agora um quiz da Turma da Mônica, para quem quiser ganhar um sanção de pelúcia, quiz da Turma da Mônica. E muito obrigado por assistirem aí, muito obrigado pelas perguntas, ótimas perguntas. Muito feliz de estar aqui com vocês, cara, meus conterrâneos. Isso aí, muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.